Música Fala galera, eu sou o Gilvan, instrutor do paraquedismo, esse é o maluco do Mikeias, beleza? E aí? Vai se jogar do avião hoje? Com certeza, geral que eu buscava antes, sempre gostei de adrenalina, emoções E hoje vai ser, eu vou buscar algo diferente, algo que eu nunca imaginei que ele ia fazer Suja oportunidade, então vamos descobrir se eu vou ter medo ou se eu vou me jogar, sorridente, tranquilo e calmo Mas para isso tudo que você falou, nós temos que treinar, vem comigo garoto Vamos lá, vamos ver seu procedimento Deita aqui no banquinho, barriguinha para baixo, de lá para cá Estamos na porta do avião, eu vou falar para você posição, você vai segurar aqui nas alzinhas Olha para a câmera, sentiu que saiu do avião, entrou em queda livre, levanta o tórax para cima E coloca os calcanhares no bumbum Maravilha a posição, estamos caindo, caindo, em queda livre Quando eu der o tapinha no seu homem, você vai abrir só os braços Agora é hora de olhar para a câmera Dá tchauzinho, joinha, rock and roll, fechou? Importante, em caso de emergência, o paraquedas não abrir, você tem que saber Braço bem aberto, isso Leva as duas mãos para frente Junta a palma da mão com a outra A palma da mão com a outra Palma da mão com a outra E reza A palma da mão com a outra Mara garoto, o tempo vai dar autorizado, vamos sumir Vamos em volta A porta do maraquela não esqueceu? Vamos em volta É na garoto Maravilha a palma da mão com a outra 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 Vamos mandar por fora. Puxa para o direito. Puxa, puxa, puxa. Bora para a câmera. De novo, direita, de novo, de novo, de novo. Fala, garoto! Como é que foi o salto? Soltou a pessoa agora, viu? Curtiu? Escrevi a adrenalina em emoção. Disse lá em cima, se jogar aquele vento gelado em toda aquela adrenalina. Valeu a pena? Recomenda? Muito de imagem. É isso aí, galera. Ele saltou aqui.